Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, do céu da terra. Olha só, você anda com dificuldade pra perder peso. Essa bebida age como um detergente no seu organismo, acelerando o seu metabolismo e aumentando também o gasto calórico. É isso mesmo, durante a digestão. Diminui também o inchaço, você sabia? É maravilhoso. Olha só, e o inchaço é diminuído na região da barriga. A região da barriga é aquela região que a gente mais acumula gordura e que dá uma raiva, mas uma raiva é o lugar que a gente quer perder rápido, não é verdade? Olha só, as bebidas chá, sucos, detox, elas têm realmente essa função de ajudar no emagrecimento, acelerando o seu metabolismo, acelerando aí o processo de emagrecimento. É uma bebida maravilhosa. Eu gosto de beber ela quente porque eu acho que ela tem um efeito mais rápido. É isso mesmo. Olha só, é uma bebida termogênica e é muito forte. Então, lembrando que gestantes, lactantes, alérgicos e hipertensos, crianças, não podem beber, tá? Olha só, preste atenção porque essa bebida tem feito milagres na vida de quem quer emagrecer, embora seja muito forte. Nós vamos usar aqui o gengibre, que é forte, a canela, que é forte e o cravo da Índia, que também é forte. Olha aqui, ó, o cravo da Índia. Deixa eu mostrar aqui. A canela, a gente vai usar ela em pau, tá? Ai, Filó, não pode ser em pó? Em pó, gente, ela fica mais forte, a não ser que você coloque bem pouquinho. Olha aqui, a canela em pau e o gengibre, ele pode ser em pó ou pode ser o raladinho, tá? É uma bebida realmente muito, mas muito forte mesmo. Eu já vou te ensinar como é que faz, mas antes deixa aquele like, se inscreva no canal, deixa aquele joinha se você ama, Filó. Já compartilha em todas as suas redes sociais, Facebook, grupos de WhatsApp, enfim, manda esse link, esse vídeo pra todo mundo aí que você ama, porque é tão bom a gente ajudar quem a gente ama, não é verdade? E no YouTube você precisa estar inscrito e com o sininho ativado, porque senão o YouTube não te mandará os meus vídeos todos os dias. E olha que estamos subindo aí dois vídeos todos os dias pro YouTube e o canal está bombando. E a minha página no Facebook, Coisas de Filó, está, ó, bombando também. Então, no Facebook, Coisas de Filó. Bora compartilhar aí, porque, olha, nós temos mudado a vida de milhões de pessoas. Filó, docer, olha só, você vai precisar de uma canela em pau, certo? 500 ml de água, você vai precisar de 10 cravinhos da Índia, eu compro assim, ó, ele vem no saquinho, você compra em casas de produtos naturais, supermercados, é bem facinho mesmo de achar. E o gengibre você vai usar ele em pó ou senão ele raladinho. Então, é 500 ml de água, 10 cravos da Índia, 1 pau de canela e 1 colher de chá de gengibre ralado. Você vai pegar, você vai levar ao fogo com os ingredientes, quando levantar fervura, você vai desligar. Vai deixar ali abafadinho, infusão, mais ou menos 10 minutinhos, deixa ele morninho, você pode tomar ele de morno pra quente, mas sem queimar a língua, vice-filada, ser da terra, olha só. Você vai dividir aqui, ó, essa receita em três partes. Então, você vai começar bebendo de manhã em jejum. E as outras duas partes, você irá beber antes das principais refeições. Você toma aí entre 30 e 40 minutinhos antes das principais refeições. Você vai beber até você atingir o seu peso desejado. Essa receita, gente, ela tem uma ação muito poderosa de desintoxicar o seu organismo. Acelera demais o seu metabolismo. Então, ela queima mesmo gordura, igual fogo. Deixa eu beber o meu aqui, porque eu também sou filha de Deus, viu? Já deixa um like, aquele coraçãozinho, já vai se inscrevendo no canal, ativando o sininho, já vai seguindo a página no Facebook. No meu Instagram está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial. A gente tem se divertido também demais da conta. Deixa eu beber aqui, porque essa receita realmente é pra detonar gordura. Oh, forte, mais forte. Olha só. Chega a dar um tchan no finalzinho. Filó, eu preciso fazer academia, eu não tenho tempo pra academia. Gente, exercício físico é sempre muito importante. Mas também não vai adiantar você ir à academia se você não fecha a caixa de entrada, se você não fecha essa boca. Tem gente que come, 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 fica duas, três horas na academia e fala Ai, meu Deus, não sei o que tá acontecendo. Eu não emagreço um quilinho sequer. Meu amor, não vai adiantar nada. Se você não mudar os seus hábitos alimentares, fazer uma junção de sucos detox, de chás detox também. E aí, se tiver um tempo ainda, fazer algum exercício físico, o emagrecimento é um conjunto. Precisa mudar a sua alimentação, os seus hábitos alimentares. Se tiver um tempo, fazer algum tipo de exercício físico, sim. Mas, filó, eu só vou emagrecer com academia. Só com academia você não emagrece. Se você não mudar os seus hábitos alimentares, você não consegue emagrecer. Então, coloque a cabeça em ordem. Chacoalha aí, que vai ficar tudo em ordem. Porque realmente é preciso uma conscientização pra conseguir perder o bairro. Até rimou. Filó, eu achei que era só eu ir lá na academia e comer, 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 comer. E ir na academia, duas, três horas que eu ia emagrecer. Não funciona assim, tá? Todos nós sabemos que milagre, ó, só Deus faz. Então, precisa 100% da nossa força de vontade, sim. Bora compartilhar esse vídeo? Já disse aqui nos comentários de qual cidade, país ou estado você é, que eu quero sempre te conhecer melhor. Me conta aqui se você tem dificuldade para emagrecer. Faça um teste alérgico antes. Consulte seu médico de confiança, porque é muito importante. Sempre que você for usar, canela, gengibre é muito forte. São receitas realmente que são muito fortes para emagrecer. Quem é hipertenso, tome muito cuidado com a canela e com o gengibre, porque realmente são fortes. Embora sejam todos produtos naturais, a gente sempre tem que ter um cuidado, tá? Não se esqueça de like, like, like. Se inscrever, ativar o sininho. Vem curtir essa página. Vem seguir também o meu Facebook, porque está bombando. E a gente se diverte demais da conta. Cheiro bem gostoso da filó. Você pode beber essa bebida quente até atingir aí o peso que você tanto deseja, tá? Se você correr atrás, você com certeza poderá eliminar aí um quilo por dia. Cheiro bem gostoso da filó. Não se esqueça que eu amo você demais da conta. Visse? Bye!